A educação em Araucária está passando por uma verdadeira revolução. Nos últimos seis anos, a cidade ganhou 15 novos semês, 7 ampliações e 3 novas escolas. Aqui na região do Campina da Barra, a população ganhou duas novas unidades. Um CEMEI, uma escola e também a ampliação de um CEMEI. No CEMEI Sônia Regina Correia da Silva, o prédio amplo e moderno, é todo adaptado para fornecer estrutura adequada às cerca de 160 crianças atendidas. A comunidade da região também foi contemplada com a ampliação do CEMEI Santa Clara, que atualmente atende 199 crianças. A escola municipal Pedro Biscaia chama a atenção pela sua estrutura espaçosa e moderna. Antes, era um prédio pequeno com parte em madeira. Hoje, são aproximadamente 500 alunos matriculados do primeiro ao quinto ano. Como você pode ver, a ampliação na oferta de educação tem sido tratada como prioridade. Esses investimentos são parte de um compromisso de oferecer educação de qualidade aos cerca de 18 mil alunos da rede municipal de ensino. Prefeitura de Araucária, investir em educação também é valorizar a nossa gente.